Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, patrão. Senhores, eu vou fazer uma abordagem policial nele. Vou pedir pra todo mundo afastar aí, beleza? Levanta aí, por gentileza. Isso. A senhora afasta aí, por gentileza. Trelaça os dedos aí e vire de costas. Ô, 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 coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Mão na cabeça. Não tô blefando. É só acatar a ordem. Então, beleza, mão na cabeça. Manter a mão na cabeça. Ok, manter a mão na cabeça. É só colocar a mão na cabeça, pô. Coloca a sua mão na cabeça, ok? Trelaça os dedos e mão na cabeça. Eu vou precisar usar o uso da força? Mão na cabeça e vire de costas, beleza? Chico, segura aí, vira aí. Tá com alguma coisa na cintura? Tá o quê? Deita, deita, deita! Deita, deita!